E aí meus amigos, atendendo pedidos, hoje eu vou ensinar a você como fazer o Hard Reset no seu X Plus V3. Aquele reset aí pelo botãozinho, pelo aquele furinho que tem embaixo do aparelho, vou te ensinar o procedimento correto e também como fazer a configuração dele novamente. Então, vem comigo nesse vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Lenon Base, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo solicitado por vocês, daquele jeito que você gosta, sem enrolação. Vem comigo, vamos fazer o Hard Reset então no X Plus V3. Daquele reset pelo furinho do aparelho. Então, para fazer esse reset junto comigo, já pega aí, você precisa de uma agulha ou então um palitinho ou então o próprio fiozinho aí que amarra aí o cabo HDMI que vem junto com o aparelho, que amarra a fonte. Esse fiozinho aqui, você tira um pedacinho dele que deixa esse araminho aqui que você vai usar isso aqui para fazer o reset. Então, vem comigo mais de perto que eu vou ensinar você a fazer esse procedimento. Vamos lá, nota que o aparelho está ligado, olha só. Ele está conectado via Wi-Fi, cabo HDMI e cabo da energia. Primeiramente, você retira o cabo da energia. Retirei o cabo da energia, desligou a luzinha. Vou só apenas pré-conectar aqui, só para ajudar a gente a auxiliar. Não vou conectar tudo, só vou deixar aqui pré-engatilhado, digamos assim. Não está ligado. Agora eu viro o aparelho aqui de baixo e aqui tem dois furinhos, olha só. Tem aqui onde diz reset e tem aqui onde diz update. É esse update aqui que a gente vai utilizar. O que você vai fazer? Vou deixar ele assim para ficar mais fácil, olha só. Então, você clica no botão aqui de update, mantém clicado e daí insere o cabo da energia. Aí você aguarda aí uns 10 segundinhos aí e daí você pode soltar o clique aí. Agora vamos para a tela da TV para dar sequência aí no hard reset. Então, agora sim, agora na tela da TV aqui, você desce então aqui em WIP Cache Partition. Vem aqui, dá um yes. Aqui dá um yes, dá um ok, né? E daí agora você volta aqui em WIP Data Factory Reset. Dá um ok no controle, aperta para baixo, yes e dá mais um ok. E agora sim, ele está formatando, está resetando, restaurando de fábrica o seu aparelho. Feito isso, dá um ok aqui em Reboot System Now, reiniciar o sistema agora. E está feito. Esse é o procedimento do hard reset e agora a gente vai fazer toda aquela configuração inicial, atualizar os aplicativos e fazer todo o procedimento que deve ser feito para que o aparelho volte a funcionar corretamente. Lembrando disso, já vou te antecipar aí para você, caso haja algum problema relacionado ao código, código inválido, qualquer erro que dá a hora que você digita o código, você precisa entrar em contato com o suporte da marca, tá? Então, o contato do suporte está na descrição do vídeo, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem o contato do suporte. Entre em contato, manda a foto para o suporte do código que está embaixo do aparelho e pede para que seja liberado. E aí eles fazem o procedimento lá, você clicou, ele vai acessar normalmente, novamente, de novo, beleza? Ó, esse procedimento é demorado, demora um pouquinho nessa tela do Android, é normal, não pode, de jeito ou maneira, desligar o aparelho da energia, vai corromper o sistema se você desligar da energia. Então, você só aguarda, só deixa o controlezinho de lado, ó, deixou ali, e agora só aguarda ele iniciar para a gente poder dar sequência, né, na instalação aí dos aplicativos, né? Enquanto isso, então, vamos trocar uma ideia aqui, se você, de repente, está precisando de um aparelho novo, está precisando de smartphones, perfumes importados, videogames, enfim, enfim, eletrônicos, no geral, dá uma conferida no site da LB Store, o link vou deixar para você na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, é o melhor site que tem para você comprar eletrônicos aí do Brasil, beleza? Você encontra TV Box de várias marcas, tem agora novidade aí também, aquele robô, aspirador robô da Xiaomi, também tem disponível no site da LB Store, enfim, vários outros eletrônicos, dá um confere lá, se você precisar de ajuda, precisar de alguma coisa, tem um botão do WhatsApp da LB Store, pode estar entrando em contato diretamente com os vendedores, retirar todas as suas dúvidas, belezinha? Outra coisa, enquanto está aguardando aqui, dá uma conferida se você está inscrito no canal ainda, eu estou achando que você não é inscrito ainda, tá? Dá uma conferida aí, porque se você não é inscrito ainda, clique em se inscrever, para você fazer parte desse canal, sempre estar junto aí, e estar ajudando, assim como eu estou te ajudando aí, a fazer esse hard reset no seu aparelho, não custa nada você se inscrever no canal, deixa um comentário, e comenta aí da qual cidade que você é, quero ver aí por onde anda esse vídeo, escreve o nome da sua cidade, deixa aquele like no vídeo aí, e claro, no final do vídeo, você comenta também, com experiência, ah, deu certo o reset aqui para mim, opa, eu não consegui, aconteceu isso, isso e aquilo, para que a gente possa ir trocando informações, e pode cada vez estar ajudando mais pessoas, a resolver aí seus possíveis problemas, com seus aparelhos, beleza? Vou fazer o vídeo sem corte, com calma, para você ver aí, o real tempo que leva para fazer esse reset, então de repente, se eu avançar aqui, você vai achar, ô Lennon, o teu foi rapidinho, porque o meu está demorando, o que você fez de diferente? Ó, não fiz nada, estamos fazendo igual procedimento junto aí, é normal esse tempo, demora, o correto é você esperar, tá? Não pode desligar, não pode fazer nada, só fez esse procedimento, só aguarda, que já já ele vai iniciar, e vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Aproveitando o embalo, aí desse bate-papo, e se você também não me segue no Instagram ainda, vou deixar aqui embaixo, para você o Instagram do Dicas do Base, tá? Sempre estou fazendo novidades, promoções, eu estou com um projeto aí, estou pensando em fazer um grupo aí de sorteios, de repente a gente fazer os sorteios de box, HTV, ou talvez smartphones, então não sei, estou pensando ainda, tá? Então, assim que eu decidi que estiver tudo certo, vou estar divulgando, vou estar postando no Instagram do Dicas do Base, então se você não me segue no Instagram ainda, acessa aí depois, procurem no seu Instagram Dicas do Base, e segue aí, porque em breve tem mais novidades, tem bastante coisa legal aí, que está para surgir. Então, tela Android sumiu, olha só, ele está reiniciando, opa, olha aí, já deu certo, então agora sim, tela inicial do aparelho, agora vamos aí para a configuração padrão aí do aparelho, aqui você dá um próximo, um avançar, o fuso horário, você deixa aí São Paulo, menos 3, dá um avançar, resolução, dá um próximo aí para avançar, conectar conexão com a internet, se você tiver via, conexão via cabo de rede, agora você conecta o cabo de rede, se não, você vem aqui no Wi-Fi, e vamos digitar a senha do Wi-Fi, vou digitar aqui minha senha, digitei minha senha, agora eu venho aqui em conectar, vamos aguardar ele fazer a conexão via Wi-Fi, conectou no Wi-Fi, dá mais um ok, ele vai sair dessa tela e vai para a tela inicial do aparelho, maravilha, agora sim, vamos baixar os apps que a gente precisa, e atualizar aquilo que precisa também, então você vai na X Store, na sua X Store, vem aqui e vê se o que tem em vermelho é o mais importante, digamos assim, vamos então atualizar esses dois aqui, que são os mais importantes, que estão em vermelhinho, dá um ok, dá um atualizar, aqui você já pode apertar o botão de voltar, e já põe o outro para atualizar também, vamos fazer um negócio rapidinho aqui, vamos atualizando os dois ao mesmo tempo, então vamos aqui, agora é só aguardar um pouquinho aqui, porque ele vai fechar a X Store, vamos aguardar ele atualizar esses dois aqui, que ele fecha a X Store, a gente abre de novo, e daí dá sequência no procedimento, olha só, agora esse aqui está instalando, e esse aqui também está instalando, vamos só aguardar um pouquinho aqui então, aí sim a gente já dá sequência aí, com as próximas apps para a gente instalar, o aplicativo instalado com sucesso, já deu certo aqui o nosso Upgrade Tools, que é o aplicativo que ele vai fazer, a atualização do Android, do sistema, do aparelho, olha só, não saiu da X Store, então aqui atualizou esses dois, belezinha, vamos dar sequência aqui já então, vamos atualizar agora, baixar no caso, olha aí ó, X Plus Prime, baixar, aperto para voltar, já vou colocar para baixar o Cinema Prime, aperto para voltar, já vou colocar para baixar o X Pro Lite, aperto para voltar, já ponho para baixar, o X Plus Kid, volto, Speed Test não precisa, Disney Plus não precisa, Aptoide não precisa, YouTube Kids não precisa, YouTube normal, vou baixar, acho que aqui ele deu, deu chute aqui, acho que vai ter que esperar baixar os outros primeiro, para daí nós instalar ele também, vamos esperar um pouquinho aqui, é ó, porque acho que tem muita coisa instalando já, vamos ver se vai o playback também ou não ó, não vai, vamos esperar então ele instalar esses aqui primeiro, a gente dá já da sequência e instala o restante, olha aí, ele está baixando, vai baixar e vai instalar sozinho, tá ó, é só você aguardar um pouquinho aí, que ele já finaliza, e você já pode dar sequência nos outros, tranquilo? E aí, já conferiu se você está inscrito no canal, ainda não? dá mais uma conferida aí, para ter certeza que você está inscrito no canal, eu quero que você escreve nos comentários, da qual cidade que você está vendo esse vídeo, então escreve aí, para a gente ver aonde está chegando o nosso vídeo, beleza? Vamos lá, esse aqui está instalando, X Cinema Prime também está instalando, vamos aguardar mais um pouquinho, então concluir essa instalação, enquanto baixa e instala, de repente, se você não sabe, para que serve esse aplicativo aqui, Speed Test, esse aqui serve para você, testar, a velocidade da internet, então, se você, precisa testar, quer ver quanto da internet está chegando no aparelho, você pode instalar esse aplicativo aqui, Speed Test. Disney Plus, precisa ter a assinatura, esse aqui é o aplicativo pago, da Disney Plus, você precisa ter a assinatura, para você, iniciar, logar, nesse aplicativo, Aptoide TV, é um aplicativo, como se fosse uma Play Store, onde você vai encontrar, vários aplicativos, que você pode baixar, e instalar no aparelho, como se fosse uma, uma Play Store, então, esse Aptoide, YouTube Kids, YouTube normal, Netflix, também precisa ter a assinatura, a Netflix, para você logar, OlaVPN, essa aqui, para quando, digamos assim, está tendo bloqueios, aí de internet, você utiliza, a OlaVPN, aí para você, ativa ela aqui, antes de você entrar, no aplicativo de canais, para que ele, digamos assim, ele conecta, como se fosse, uma outra internet, digamos assim, como se você estivesse conectando, de outro país, ele esconde, o seu endereço, de internet, então assim, ele volta a funcionar, se for algum tipo, de bloqueio, alguma coisa relacionada, aí com, o servidor da sua internet, vamos aguardar, mais um pouco, ele está finalizando, a instalação, olha só, opa aí, já instalou, vamos só aguardar, mais um pouquinho aqui, e daí a gente já dá, sequência aí, na tela inicial, já mostro para você, que já está, aos poucos, já está sumindo, aqui a opção de baixar, em cima, quer dizer que já está atualizado, beleza, vamos ver aqui, o que mais que tem, vamos instalar aqui, o playback dele, olha, já está instalando, já que beleza, o playback YouTube, que a gente colocou, também já instalou, já está aqui, abrir, agora só falta, então, o Cinema Prime, que está instalando, X Pro Lite, vamos ter que instalar, isso aqui, vamos aguardar, instalar o X Pro Lite, se você não sabe ainda, o que é esse X Pro Lite, é mais um aplicativo de canais, então, ele tem dois aplicativos, ele tem aqui, o X Plus Prime, que é aquele que precisa, do código, que está embaixo do aparelho, e tem o X Pro Lite, que é o que entra automático, o Cinema Prime, já deu ok também, agora só falta, o X Pro Lite, aqui, vamos instalar ele, acho que ele não instala, enquanto tiver outro, instalando, deixa eu ver, o que mais que tem aqui, acho que agora, instalou tudo já, que beleza, tudo instalado, agora só o X Pro Lite mesmo, e aí finalizou a instalação, vamos deixar, acho que precisa deixar a tela aberta, vamos ver, ou então, a gente vai precisar fechar, sair e voltar de novo, vamos fazer isso daí, vamos sair aqui, para a tela inicial, apertei voltar, voltar, até aqui, tela inicial do aparelho, agora sim, vamos voltar aqui na X Store, e vamos instalar o X Pro Lite, X Pro Lite, instalar, olha, agora sim, está instalando, e é isso pessoal, está tudo instalado, então, são esses aplicativos, que você deve instalar, deve atualizar no seu aparelho, agora, só você entrar, nos aplicativos, com o código de acesso, que tem embaixo do seu aparelho, igual eu falei anteriormente, qualquer problema relacionado ao código, você entra em contato, direto aí, com o suporte da marca, para fazer, essa liberação, beleza? então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha dado certo, para você também, se você, quer ver um review, de um aparelho, que é bem bacana também, eu vou deixar para você, do ladinho, que acesse do ladinho, ou melhor, aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo, para você o vídeo, acessa aí, confere, eu tenho certeza, que você vai gostar, não esquece de escrever, aí, se deu certo, ou reset, para você também, beleza? Valeu galera, um abraço, até mais, fui!